Posso te contar uma coisa antes de a gente começar a fazer essa oração? No começo, a maioria tem medo de dirigir. Eu já tive e conheço outras pessoas que já tiveram. Ah, mas eu já ouvi isso, mas mesmo assim eu continuo tendo medo de dirigir. Não tem problema, porque olha só que beleza, existe uma oração para te ajudar nisso. Existe uma oração pedindo para que o Senhor estenda a mão sobre você. E afaste de você esse medo, o medo de dirigir. É isso mesmo, vamos apelar, vamos colocar assim, vamos apelar para Deus. E devemos apelar para Ele sempre, não só nessa situação, mas em muitas outras. Mas de forma especial, vamos colocar este medo. Apresente esse seu medo de dirigir para o nosso Senhor nesta oração, nesta oração poderosa. Antes, peço apenas para que você não esqueça o teu joinha, ok? E também não esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante, assim o canal cresce, assim a gente chega a mais pessoas. Vamos começar então, esta oração para perder o medo de dirigir. E nós estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, quero te apresentar todos os pensamentos negativos que tomam conta de minha mente quando penso em dirigir. Te entrego o medo de sofrer ou de causar acidentes, de atropelamentos, de assaltos, de enfrentar o trânsito, de me perder, de machucar alguém quando estiver dirigindo, de ter dificuldades de estacionar. Enfim, eu te apresento todos esses pensamentos que têm roubado a minha paz. Desejo agora depositar cada um desses medos aos pés de tua Santa Cruz. Pois é aí que eles devem permanecer. A minha vida pertence a ti, meu Jesus. Por isso, dá-me a certeza de que não preciso enfrentar nenhum problema sozinho. Ajuda-me a recordar que sou tão especial, que possuo um anjo da guarda que me acompanha desde o meu nascimento e me protege do mal. Eu te peço, meu Senhor, para me lembrar de pedir pelo auxílio e proteção do meu anjo da guarda sempre que eu estiver dirigindo. Eu escolho precisar de tua ajuda. Escolho não viver sozinho, mas ser amparado por ti em todos os meus passos. A minha segurança e proteção não vem de minhas próprias forças, mas sim do poder de Deus. Vem sobre minha vida com teu Espírito Santo para curar todas as raízes dos medos, inseguranças e dos traumas que ficaram dentro de mim. Vem me lavar e me purificar com teu Espírito para que eu seja inteiramente renovado pelo teu amor. Aumenta a minha fé na tua presença e nos teus cuidados por mim. Dá-me a certeza de que a minha vida está protegida e segura em tuas mãos e que o mal não pode tocar aqueles que confiam em ti. Eu creio na proteção de Deus e declaro que o medo não tem mais poder sobre mim. Com tua ajuda, o medo não tem mais poder sobre mim. Amém! Opa, opa, não vai embora ainda não, porque nós ainda vamos finalizar esta oração, ok? É que antes eu preciso te falar uma coisa muito importante. Se você gostou desta oração, se ela tocou o seu coração, com certeza todas as orações do nosso livro Orações Poderosas também vão tocar o seu coração, ok? Leve com você, leve com você uma cópia do nosso livro, porque com certeza as orações que tem lá Oração para ajudar a guarda, Oração para Nossa Senhora, Oração para a Família, Oração de Proteção Aí tem muita oração lá, mas muita oração, ok? E o melhor de tudo é que vai estar na tela do teu celular, porque é um livro digital Você nem tem que esperar chegar pelo correio Então não vá embora sem adquirir o seu É só clicar no link que está aqui embaixo na descrição Amém? Vamos lá então, vamos juntos Agora, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje de perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém E se você ficou comigo até o final desse vídeo Escreve aqui embaixo nos comentários a seguinte frase O meu medo não vem de Deus Pegou a frase? O meu medo não vem de Deus Estávamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém